Então, pessoal, dando continuidade aí a nossa aula de filogenia, né, de cladística, construção de cladogramas, nós temos aí esse agrupamento monofilético, né, com os terminais A, B, C, D, E, F e G e a proposta de caráteres aí do lado. Aí eu já fiz, já deixei para vocês aí de mamata aí a tabela já com os agrupamentos aí mostrando que o caráter 1 agrupa D, E, FG, caráter 2 agrupa C, D, E, FG, por aí vai, né, a gente vai entendendo isso fazendo a colocação das sinapomorfias. Então, na primeira, né, a sinapomorfia número 1 e o agrupo, né, faço o grupamento aí monofilético D, E, F e G e fica logicamente A, B e C de fora desse grupo aí, né. A gente tem aí uma sinapomorfia formando esses, o grupo irmão A mais B mais C, né, como o grupo irmão de D, E, FG, certo? Só que a gente não sabe as relações ainda entre A, B e C. O próximo caráter, que é o caráter 2, une C, D, F, G, C, D, E, F, G. Então, a gente sabe aí que esse caráter 2 vai ser colocado logo antes do ancestral de C, e ele é um caráter mais abrangente do que o caráter 1, que é a sinapomorfia 1, tá? A sinapomorfia 3, por sua vez, vai ser ainda mais abrangente e vai formar um grupo monofilético unindo B, C, D, E, F e G, né. Notem que a politomia de D a G ainda não foi resolvida, né, a gente não tem até o momento uma resolução de D, E, F e G. A gente sabe que eles formam um grupo monofilético, mas não se sabe a relação entre eles. O quarto caráter, né, também forma o grupamento C, D, E, F e G, né, ele reforçando a sinapomorfia aí, ó, já existia, né? Então, a gente já tem aí mais um reforço, mais um passo reforçando aí a monofilia deste grupo. O 5, né, vai então separar o D do grupamento que antes era D, E, F e G, né, e mostra que D é grupo irmão de D, E, F e G, de E, F e G, certo? Certo? Então, onde tinha aí uma politomia, né, permanece uma tricotomia, no caso aí, que é resolvida agora, certo? Então, a gente tem aí uma dicotomia entre E e F e uma dicotomia entre E, F e G, tá certo? A dicotomia entre E e F, né, aí vai ser reforçada, né, como o grupo monofilético vai ser reforçada pelo caráter 8. No caráter G, a gente colocou nenhum passo, nenhum estado de caráter colocado lá em G, porque nesse estudo não foi proposto para ele, e se aparecesse um caráter em G, ele seria o quê? Uma alta pomorfia. Então, a gente tem quantas sinapomorfias aí? Uma sinapomorfia para o grupo B, C, D, E, F e G, que são os caráteres 7 e 3. Duas sinapomorfias para o grupo C, D, E, F e G, que são os caráteres 2 e 4. Uma sinapomorfia para o grupo D, E, F e G, que é a sinapomorfia de, o caráter de número 1. Uma sinapomorfia para o grupo E, F e G, que é a número 5. E duas sinapomorfias para o grupo E e F, que são os caráteres 6 e 8. Exercício 3. Então, a gente tem mais um exercíciozinho aqui. Vocês vão acompanhando, por favor. Então, a gente tem aí, né, quatro terminais, A, B, C e D, e quatro caráteres, 1, 2, 3, 4. Então, o terminal A não apresenta nenhuma sinapomorfia com os demais, né, aqui nesse, no que a gente está trabalhando. Então, ele vai ser o grupo externo, tá? Aqui, no 1, a gente vai ter, né, o caráter 1, ele vai ser uma sinapomorfia de B com C. Tá certo? O caráter 2 vai ser uma altapomorfia de C. O caráter 3 vai ser uma sinapomorfia de B, C e D. E o caráter 4, tá certo? Vai reforçar essa sinapomorfia. Ok? Muito fácil, isso daí. Aqui, mais uma das tarefas que eu passei para vocês. A gente tem aí os caráteres de 1 a 9, né, e os terminais de A a F. Estão acompanhando, pessoal? Sim. Tá indo muito rápido, tá lento, tá dando certo, tá batendo com o que vocês têm escrito nos cadernos? Alguns erram, mas tá mais ou menos. Tá, depois eu vou repassar os gabaritos de todos, de todos os cladogramas, para que vocês confiram com o que têm feito e repassem, né, isso como um exercício. Vocês têm que aprender a fazer esses cladogramas aí, tá? Vamos lá. Então, aí, nessa topologia inicial, mais uma vez, o grupo A, né, não apresenta nenhuma das sinapomorfias do grupo B, C, D, E e F. Então, o grupo A é um grupo o quê? Me respondam. O grupo A é um grupo que, ele é, todos, eles têm um ancestral comum aí, tá, mas ele não apresenta nenhuma das sinapomorfias que o grupo B, C, D, E e F têm. Então, o grupo A, logicamente, é um chamado de grupo o quê? Começa com E, termina com externo. O grupo A é o quê? Externo? Por favor, né? Então, o grupo A é um grupo externo por quê? Por que que A é um terminal? Ele é um grupo externo. Porque ele apresenta nenhuma das sinapomorfias que o grupo B, C, D, E e F têm. Olhe lá para a matriz. Você vai ver que ele é zerinho de cabo a rabo, desde o caráter 1 até o caráter 9. Certo? Entendido? Entendido. Certo. Então, eu vou passar aqui, ó. No caráter 1, eu agrupo D, E e F. O resto passa a ser grupo externo, grupo irmão externo do D, E e F, tá? A gente não fecha como grupo externo ainda, porque, na verdade, todos eles aqui são um grupo interno do nosso estudo, do estudo que a gente está fazendo. Deixa eu tentar mudar esse ponteiro aqui para o apontadorzinho laser. Então, quando eu tenho isso aqui, ó, como o A é o único que tem zero do início ao fim aqui, ó, né, ele que vai ficar externo a esse grupamento, então, que é o de interesse. Esse grupo aqui é um grupo interno, certo? Tudo que está para cá, para cá de A, é grupo interno. Ou seja, ele vai ter pelo menos uma apomorfia, uma sinapomorfia, né, dentro dessa, desse estudo aqui que a gente está fazendo. Tá? Então, nessa, primeiro, nesse primeiro caráter, né, que é o caráter 1, o A não vai apresentar, por isso ele está para cá, o B também não vai apresentar, olha aqui, zero, por isso ele está aqui, o C também não vai apresentar, está aqui, e D, E, F apresentam, todos eles apresentam esse 1 aqui, que quer dizer a presença do caráter que a gente está estudando aqui. Eu não sei qual é esse caráter, eu dei o número dele de 1. Pode ser uma cor, pode ser um formato de chifre, uma pena, qualquer coisa, tá? Um comportamento. Ei, professor, e por que nesse B7 aparece 1 aí? No D7? É. Calma, a gente não vai chegar lá, deixa para perguntar quando chegar lá. Está nervosa, a gente está aqui nessa coluna, primeiro, primeiro, a gente vai dessa coluna para lá, o primeiro caráter para o nome, certo? Então, aqui, ó, A, B, C, não vai apresentar o caráter, por isso eles têm que estar aqui no nosso cladograma, organizados para trás de onde aparece o caráter, certo? Entendeu? Entendeu? O caráter está aqui, A, B e C não são zero? Então, a gente separa, eles ficam para cá, o resto está indo para cá. Quem está para cá, tem o caráter, quem está para cá, não tem caráter. O caráter é analisado. Vamos passar para o caráter 2. Olha só aqui, ó, no 2, eu estou vendo aqui que o A não tem, o B não tem, o C não tem. O D tem e o E tem, mas o F não tem. Então, ele vai aparecer assim. Agrupando apenas quem? D e E. Olha só, D e E. O caráter 2 vai aparecer nesse ramo aqui, ó. Tive que modificar o ramo, né? Entendido? Mais ou menos, professor. Está um pouco assim, confuso, mas acho que é porque é a primeira vez que eu estou vendo desse jeito assim, aí fica um pouco sem entender. É. Vou ter que fazer para ir entendendo. Tem que refazer todos eles para ir entendendo. Tá? No caráter 3, a gente vai ter a presença de em C, olha aqui, em D e em E. Então, o caráter 3, ele vai aparecer em C, em D e em E. Olha só como é que ele vai rearranjar a árvore. Tá certo? E em F também, ó. Então, ele aparece para cá. Todo mundo que tem caráter 3 está para cima do 3. Todo mundo que está para trás do 3 não vai ter esse caráter. Olha aqui. C, D, E, F. C, D, E e F. Caráter 4 vai aparecer em D, olha aqui, reforça aqui, ó, esse agrupamento. Reforçando o agrupamento, reforçando aqui as sinapomorfias. A gente tem o grupo mais robusto ainda. Confirmando a monofilia aí. O caráter 5 vai aparecer em C, em D, em E e F. Então, o caráter 5 tem que aparecer para cá do C, ó. Entendido esse agrupamento aí? Sim, professor, agora está ficando entendido. No sexto caráter, você vai ter ele aparecendo em D, em E e em F. D, E e F. Qual ramo que ele vai ter que aparecer aí, então? Onde é que eu tenho que marcar o tracinho do 6? Abaixo do 2 aí, é? Abaixo do 2? Mas abaixo do 2 eu não só estou juntando D, E, E? Na frente do 1. Na frente do 1, deixa eu ver. D, E, F. Tanto faz, seja a frente ou atrás do 1, né? Mas eu botei na frente mesmo. Entendido? No sétimo, tem aí um pulo do gato. Olha só. Aparece em B, em C, em D, em E, e no F ele aparece como um 2. Ou seja, a gente tem um estado de caráter ausente, um estado de caráter presente e um estado de caráter derivado daquele lá. Ou seja, quando ele, ou você tem ele presente ou ausente, casal ausente, que é zero e presente. E no presente pode estar como um ou como dois. Por exemplo, imagina o seguinte. Na linhagem das aves. Antes, os ancestrais das aves não tinham penas. Certo? Então, a ausência de penas é o zero. Depois, aparecem as penas. Então, presença de penas é 1. E as penas derivadas, que seriam as penas com vexilo assimétrico, né? Porque antes os vexilos eram simétricos. O vexilo assimétrico, as velas assimétricas, são os caráter das aves atuais. Pode usar também o seguinte. Bico. Antes, os ancestrais das aves tinham a boca sem o bico. Depois, apresentaram o bico com dentes. E depois, apresentaram o bico sem dentes. Né? Então, a presença de bico, ou a ausência de bico é o zero. A presença do bico, né? Com dente é 1. A presença do bico sem dente é o 2. É isso que está sendo mostrado nesse cladograma. Então, olha só, como é que vai ficar o arranjo aí, ó. Eu vou colocar o estado de caráter entre os parênteses. Ok? Então, o que é que eu quero dizer? Aqui no A, usando esse exemplo do bico, o bicho não tinha bico. De B até E, o bico dele é com dente. E no F, o bico é sem dente. Lembrando do exemplo lá das penas. Aqui em A, o bicho não tinha pena, só tinha escama normal. Aqui em B, de B, C, D e E, apresentam a pena com vexilos simétricos. E em F, com vexilos assimétricos. Entendido isso aí? Mais ou menos. É, eu preciso saber como repetir de novo. Mais ou menos é cocô de jumento, que nem é quadrado, nem é redondo, meu povo. Ou entendeu? Como é que a cabeça está desse jeito, professor? É melhor. Sua cabeça está desse jeito? Está que nem cocô de jumento? Olha só. É melhor dizer que não entender. Eu pedi que eu repita, porque é a hora da gente repetir aqui. Na hora da prova, eu tiver que jogar. Eu não entendi, não. Na hora da prova, sabe como é que vai ser a prova de vocês? Eu boto uma tabela dessa daí e mando vocês fazerem e vou perguntar as coisas. Eu vou perguntar. Quantas sinapomorfias tem aí? Quantas autopomorfias tem? Quantas... Teve homoplasia? Teve... De que tipo é homoplasia? E aí? Vou ver a alma de bigode, se não entender. Por amor de Deus, ouve. Não faça isso, não. Vamos lá trabalhar, então. A gente trabalha aqui para poder tirar as dúvidas de vocês. E outra coisa. É muito, muito, muito importante que vocês treinem fazer esses cladogramas, para que a gente chegue na aula e tire as dúvidas certas. Porque só dizer, professor, eu não estou entendendo nada. Vai continuar do mesmo jeito. Porque eu posso repetir o cladograma, a construção dele todinha. E você vai continuar sem entender nada, se você não for meter o braço e fizer. Querem que eu repita lá do zero, ou repita só essa parte do sétimo com dois estados de caráter? Só do sete. Essa parte do sete mesmo. Tá. Pois então, eu vou voltar aqui o sete. Então, vejam só. O sete... Normalmente, a gente tinha o quê? O estado de caráter ausente, que era o zero, e o presente, que era o um. Não é isso? Até o momento? Sim. Então, esse daí é o tipo de informação que a gente chama de estado de caráter binário. Binário por quê? Bi. O que é o bífero? Binário porque ele tem só duas formas de ser informado para a gente. A informação quer dizer não existe, que é zero, e existe, que é um. Voltando lá, o assunto do bico. Não tem bico em A. Certo? E tem bico em B, C, D e F. Ok? Se essa fosse só a informação binária. Entenderam essa parte? Imaginem que o dois aí seja o um. Você não consegue enxergar o dois. Você consegue enxergar o um. Só. Desde o B até o F. Mas, em uma pesquisa mais profunda, percebeu que existe diferença entre os bicos. Tem bico com dente e tem bico sem dente. Certo? Galinha lá na casa de vocês, quando vocês tratam lá, tem dente no bico da galinha? Sim ou não, pessoal? Eu não sei, mas eu creio que não, porque eu não trato galinha. Minha gente. Nunca viu o bico de uma galinha? Ah, sim, não tem. O bico de nenhuma ave atual tem dente, mas os ancestrais aviália tinham dentes nos bicos. Os dinossauros anteriores, os terópodes, tiranossauro rex, por exemplo, tem uma boca cheia de dente, mas não tem bico. E o tiranossauro rex, uma galinha, pessoal, é a coisa mais próxima que a gente tem de um tiranossauro hoje em dia. Então, se a gente for tratar da informação filogenética aqui, da informação evolutiva, como ausência de bico, presença de bico, e bico com dente, bico sem dente, a gente vai mostrar como o caráter 7 está sendo mostrado aqui. Então, eu vou passar aqui. O que é que eu digo aqui quando eu coloco o caráter 7 no meu cladograma dessa forma? Eu digo para quem está lendo o cladograma que os indivíduos do grupo externo, que é o grupo A, a gente pode até utilizar o indivíduo atual. Eu poderia colocar lá um crocodiliano, um jacaré ali no grupo A. No grupo B, C, D e E, eu poderia colocar os ancestrais imediatos das aves, que tinham bico e tinham dentes nesse bico. E no F, todas as aves atuais. Por quê? Porque ela tem bico, só que o bico dela tem uma coisa que é uma especialização, que é a ausência dos dentes. No caso das aves, a perda foi ganho, ou seja, elas perderam dentes para especializar os bicos. Quando as aves tinham dentes nos bicos, o que se especializavam eram os dentes. E hoje, a gente tem as aves, a gente olha, se você olhar o biquinho de um bigode é de um jeito, o biquinho de um coleira é de outro jeito, o biquinho do xexéu é de outro jeito, do pica-pau é de outro jeito, do tucano é de outro jeito, do águia é de outro jeito, do colhereiro é de outro jeito, do urubu, do uma galinha, do pato, do marreco. Cada bico é especializado em uma forma de se alimentar diferente. E aqui eu estou dizendo que a ave, lá no grupo F, não tem mais o dente. E aqui nos grupos de mais, desde B até E, eles possuíam o bico mais ou menos genérico, mas que tinham dentes. Essa que é a informação. O estado de caráter, aqui é o chamado caráter multi-estado, porque a gente vai trabalhar com a ausência, a presença e a presença derivada. E pode até ter mais, e no caso aqui é aditivo, porque a gente está considerando que o caráter 2, ele é um caráter que necessita do caráter anterior para ele funcionar. Como é que eu posso dizer que a ave tem um bico sem dente, se ela não tinha um bico anteriormente? Então, para não ter o dente no bico, precisa primeiro ter o bico. Por isso que a gente vai dar o 2, lá para o F, e o 1 para o 7.1, lá, para B, C, D e E. Bem, talvez seja, vocês precisam ter para digerir essa informação, ela é muito mais, como é que eu posso dizer, metodológica, filosófica, do que uma simples leitura. Vocês vão ter realmente que parar e refletir, entender como é que funciona isso. Mas, para isso, vocês vão ter que meter o braço, como eu já falei. Desculpa, pessoal, porque eu estou com uma condicionada nas costas aqui, para ver se o meu computador não pega fogo. E aí, às vezes, dá aquela espirradinha. Bem, vamos aí, o F já deu o que, o sétimo aí já deu o que falar, eu fiz isso de propósito. Vamos aqui para a oitava. Então, na oitava, eu agrupo o D e o E. Então, D e E já está lá, super apoiado. O grupo, a monofilia entre D e E é apoiada por três sinapomorfias. Olha que massa. E aqui, o grupo D, E e F também é super apoiado por três sinapomorfias. Está certo? No caso, o F, esse caráter 7.2, 7.2, 7 no segundo estado de caráter, 7 no estado de caráter derivado, ele é o quê? No 7.1, a gente chama, é uma sinapomorfia para o grupo B, C, D, E e F. O 5 é uma sinapomorfia para C, D, E e F. O 8 é uma sinapomorfia para D e E. E o 7.2 é o quê? Se ele não é uma sinapomorfia, ele é o quê? Bora, meu povo, é para vocês responderem. Crianças estão aí ainda? B.J. caiu para todo mundo? Eu não sei, professor, eu não sei responder. Começa com A, termina com a autopomorfia. Ah, então, eu pensei em falar isso, mas eu fiquei com medo de errar. Não, ainda não. Tem que falar. Vocês estão com medo de mim por quê? Não tem que ter medo. Tem que falar, tem que errar para poder aprender. Pois é, professor, mas a gente fica com medinho mesmo de errar. Eu vou brigar com vocês? Eu não vou brigar com vocês? Eu vou, no máximo, corrigir. E aí? É mais fácil eu brigar com vocês porque não estão participando da aula do que porque participaram e erraram. Não tem problema nenhum errar. Vocês são professores, tem que aprender, primeiro de tudo, o que o professor tem que fazer é aprender a perguntar. Segundo de tudo, tem que aprender a errar e aprender com o erro. Aprender com acerto é a coisa mais fácil que tem e é a que menos faz você crescer. Olha aí, esse bichão. Te abraça. Para que vocês aprendam com os erros e com o silêncio, printar isso aí e tentar fazer o cladograma dele. Vamos lá? Trinta minutinhos. Vamos lá. Bom, tive que rearranjar a matriz aqui para poder aparecer toda a topologia do cladograma. E aí são 19 caráteres, muito extensos para fazer a mão. E aí, no primeiro caráter, a gente já tem aí um grande agrupamento, né? Somente A e B não vão apresentar esse caráter 1. Mais uma vez, reforçando, o indivíduo A está como grupo externo, porque ele não apresenta o quê, pessoal? por que que o A é grupo externo? Porque ele não compartilha uma... Começa com S, termina com inapomorfia. Ele não compartilha a sinapomorfia dos outros aqui dentro desse cladograma. Para ele estar aqui nesse cladograma, uma sinapomorfia abaixo aqui, né? No ancestral deles, tem que existir para a gente tratar, trabalhar com um grupo monofilético. Mas ele não tem a mesma sinapomorfia que tem B, C, D, E, F, G, H e I. No caráter 1, vai unir, então, C, D, E, F, G, H, I. No caráter 2, vai unir quem? De D até H, deixando o I de fora, olha só. O I e o C, no caso, no grupo anterior. O caráter 3, então, vai unir quem? D e E, olha só. O caráter 3 vai unir esses dois aqui. Caráter 4, reforça a monofilia de D, E, F, G, H. Olha aqui, bate com esse daqui. Reforça aqui esse agrupamento. Caráter 5, reforça o grupo que vai de C até I, como grupo monofilético. Caráter 6, une D, E, F, G. Deixando o Hzinho de fora, olha só. Caráter 7, reforça D e E, olha só. Caráter 8, vai de D até H. Então, ele fica aí junto com o 2 e o 4, né? Caráter 9, está presente em FG. Caráter 10, vai de B até I. Olha aí, jogou o B para dentro. Ficou o A, agora totalmente de fora, né? Confirmando como grupo externo. fale no microfone, porque eu não consigo ver o chat. Não, professor, só foi, estou entrando agora porque estava sem internet aqui. Estou chegando agora, tá? Tudo bem, Jusceli. Eu estou gravando essa aula e aí depois vocês vão aproveitar, né? Isso é muito importante, a resolução desses clavogramas aqui. Aí eu vou fazer os cortes e se a gravação estiver boa, eu vou fazer os cortes e passar para vocês no YouTube. Aqui a gente vai trabalhar o caráter 11, que vai de D até H. Olha aí, junto com 2, 4 e 11. Caráter 12, de C até I. Então, ele vai ter que ficar aí onde? junto com a ensinapomorfias 8, 5 e 1. Caráter 13. Vai de D, E, F e G. Fica aí juntinho dos 6. caráter 14. Caráter 14. Vai de quê? De B até I. Aqui, ó. Caráter 15. Agrupamento F e G, não é isso? junto com 9 lá, ó. Caráter 16. D, E, F. G também, né? D, E, F, G. D, E, F, G. E junto com 6 e com 13. O caráter 17. Vai de C até o I. Aonde? Junto com a ensinapomorfia 5, 1 e 12. Reforçando a monofilia desse grupo. O caráter de número 18. Vai de D até H. Então, ele fica aí com 2, 4, 11 e 8. E o caráter 19. Caráter quem? Vai de E. Não, vai de D. Até o H também. Vai aí. Nesse mesmo grupamento. Então, aí a gente resolve esse quadrograma. Tá? Dei um print aí nesse gabarito. Copiaram? Sim. Beleza. Isso é coisa de aula passada. Então, pessoal, eu acho que vocês têm que refazer esses... esses... esses quadrogramas todos, para... calejar mesmo, para testar. Deixa eu só fazer aqui um... um exercíciozinho com vocês. Para a gente fazer aqui umas contagens. E... É... É... Certo. Vamos lá, pessoal, contar quantas sinapomorfias temos de B até o I. Me digam aí, quantas sinapomorfias eu tenho que agrupam B a I? Quais são as sinapomorfias que juntam de B a I? Agora, meu povo. Primeiro, a sinapomorfia é maior do que 9 e menor do que 11. Qual é o número? Nada? Maior do que 9 e menor do que 11, povo. Então, uma sinapomorfia, outra aqui. Então, essas duas sinapomorfias vão unir de B até I. De B até I. Certo? Partindo dessa mesma dica aí, dessa mesma forma, eu quero que vocês me falem quantas sinapomorfias juntam o grupo D, E, F, G, H. Se fosse na prova, se fosse uma questão da prova, quantas sinapomorfias juntam, formam o agrupamento D, F, G, H? Vocês marcariam letra A, 1, letra B, 2, letra C, 6, letra D, 10, letra E, nenhuma das anteriores. Professor, é do D até qual? Do D ao H. Quantas sinapomorfias agrupam de D até H? 6? Acertou, letra C, 6. Quais são elas? 6. Espera ainda, o 2, o 4, é assim? Isso. 2, 4, 11, 18, 19 e 8. Exatamente isso que eu queria. Entendeu como é que vão ser as questões da prova? Quantas altapomorfias a gente tem nesse cladograma? Quantas altapomorfias tem no cladograma? Agora, por fim. Se fosse na prova eu ia errar mesmo? Vou dizer uma. Onde está essa alta pomofia? Alta pomofia. Aí eu já não saberia dizer. Só chutei mesmo. Ah, pois é. O problema de chutar é esse. Pois é. A sinapomofia agora deu para entender. Agora a alta pomofia falta entender. A alta pomofia é um caráter... Exclusivo de um terminal. Não tem nenhum aí com caráter exclusivo. Então, quantas alta pomofias teria nesse cladograma? Melhor dizendo. Zero. Nenhuma. Nenhuma. Quantas sinapomofias... Quantos grupos monofiléticos tem nesse... Cladograma? Quantos grupos monofiléticos tem no... No cladograma, meu povo? Contem aí, por favor. Contou, Juliana? Estou tentando chegar atrasada. Estava sem internet. Meu Deus, eu perdi o início da aula. Nem corrigi minhas coisas, não corrigi. Acredito. Eu gravei, Juliana. A gente está gravando. Ai, graças a Deus. Não, eu não sei dizer... Não, não dê graças ainda, não. A gravação tem que prestar. Eu só vou saber se ela prestou depois que terminar a aula. Eu fecho a gravação e eu vou ter que assistir tudo. Eu vou ter que assistir tudo. Fazer os cortes para poder passar para o YouTube e mandar para vocês. Então, ainda tem muita coisa para rolar aí, né? Para você dar graças. Não, mas ela me empresta, porque senão eu estou lascada, não corrigi minhas coisas. Não, deixa eu dizer... Normal, normal. Normal. Deixa eu dizer, eu estava tentando contar, porém... Quando vem esse... Para esse duje aí, que tem um monte aí, eu faço o quê? Eu conto cada um também. Sim, um monte. Cada um das sinopomofias. Ó, tu está contando o quê agora que você está... O que você quer contar? O que é que você quer contar? Primeiro, fale aí. O que é que você quer contar? Ah, não. O professor estava perguntando o nome do grupo monofilético, não? Isso. Eu estou perguntando quantos grupos monofiléticos. Então, já... A parte da sinopomofia, de alta pomofia, já passou. Eu quero saber quantos grupos monofiléticos tem nesse cladodograma. Entendeu? Uhum. Dig. Estou contando. Dig, dig, Joy. Vocês que têm assinatura aí da BJNET, que estão dependendo da BJNET, que estão ficando na mão todo dia, tem que juntar uma documentação aí e fazer uma... uma pressão conjunta aí, sei lá como. Professor, eles não estão nem aí para ninguém. Pois sai da BJNET e vai para a Vitex. Às vezes você... Às vezes você reclama e eles fazem a zangar. Complicado. Não tem que zangar coisa nenhuma, não. Professor, aqui não tem nem como, porque aqui no interior só tem a BJ de fornecedor. Pois é, mas é isso que eu estou falando. Vocês têm que se juntar aí, juntar a comunidade, as lideranças locais, para botar concorrência na... Para dizer que a gente tem interesse em ter mais uma opção de operadora, porque a operadora está lá, como ela está plena, lá sem ninguém ameaçar o reinado dela, ela corrige o que ela quiser, se ela quiser. Isso vai depender do poder público para ir resolver isso para vocês, e vão continuar sem aula. Poder público? Nunca soube o que é ali, descontar o poder público. Pois é. Ai, ai. Pois é. Municipal, pelo menos, né, é difícil. Para resolver essas coisas. Tem seis? Não tem seis, não. Tem sete? E aí, quem concorda com a Juliana, que tem sete grupos monofiléticos? Vamos brincar de desenhar. Vou marcando aqui, ó, de vermelho, os grupos monofiléticos, tá? Então, aqui a gente vai ter um nó, né, vai marcar um grupo que vai de B, C, D, E, F, G, H, I. Certo? Concordam? Aqui tem um nó, vai para lá. Sim. O A, junto com os demais, ele forma um grupo monofilético, mas a gente não está contando ele, não, porque aqui ele está como grupo externo, tá bom? Aqui temos outro. Tá certo? Que vai de B, C, D, E, F, G, H, I. Tá. Aqui, apesar dessa politomia, a gente tem outro grupo monofilético, né? A gente não sabe qual é a relação desse clado com a saída do C e do I, mas a gente sabe que eles têm um ancestral comum, porque tem todas essas quatro sinapomorfias aqui que juntam esse grupo. Então, ele é um grupo monofilético. Entendido esse conceito? Sim. Ok. Temos outro aqui, ó. Certo? Mesmo princípio. Temos outro aqui. Temos outro aqui. Temos outro aqui. Deixa eu apagar esse, esse aqui ficou malamanhado, peraí. Opa. Cadê o ponteiro? Tá aqui. Quantos grupos monofiléticos temos, então? Sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Basta contar os nós. Exatamente. Quando você conta os nós, você vai saber quantos grupos monofiléticos tem ali, porque eles são os grupos naturais. Ok? Tudo certo? Tudo entendido? Essa parte, sim. Eu vou, eu vou deixar esse, essa tarefa aqui eu não tinha passado ainda para vocês não, né? Fazer em casa? Não, essa daqui não. Pois eu quero que vocês copiem isso daqui e tentem responder, refazer esse cladograma todo. Pode depois tentar tirar dúvida comigo, porque a gente vai precisar de, gostaria que tivesse mais gente para começar a outra parte, né, desse conteúdo, que é a transformação de caráter. A gente vai ver como é que eu pego aquele doizinho lá e transformo ele de caráter multi-estado para uma matriz binária. Lembra? A gente tinha falado lá do bico e das penas, que era um caráter multi-estado, e a gente vai transformar ele em binário, ou seja, em presença e ausência. Então, é ideal que tenha mais gente, porque é mais coisa para a gente trabalhar. E aí já podem copiar esse cladograma aí também, essa matriz, e tentar fazer um cladograma a partir dessa matriz de caráter multi-estado. Essa é a tarefa para o final de semana aí, para vocês se divertirem. Tá bom? Professor. Pode ir, eu vou só parar a gravação e aí a gente começa a trabalhar as dúvidas. Tchau. 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 Tchau.